E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo tudo sobre o tão aguardado tema escuro Ele já está sendo liberado para alguns usuários beta do app E dê uma olhada na descrição, tem alguns links para você de como ativar o tema escuro na Google Play, no Instagram e no WhatsApp de Android Só clicar aí Vamos lá então para a história, para explicar o que está acontecendo O tema escuro no WhatsApp está vindo a charrete muito lerdo, muito devagar Então você que está desesperado para ter o tema escuro, recomendo que você clique no link que está na descrição E aí o que está acontecendo? Eles estão liberando o tema escuro para um pequeno grupo de usuários beta, ou seja, não é um beta aberto Seria um close de beta, como acontece nos games Então alguns usuários estão recebendo, inclusive pode ser que alguns usuários do Brasil receberam Se você recebeu, comenta aí, deixa um print, sei lá, alguma coisa assim, dá um alô aí nos comentários Em relação a tudo que está acontecendo, então pode ser que você seja um sortudo e recebeu essa versão beta com o tema escuro Lembrando que o tema escuro não está 100% pronto, por isso que ainda não foi liberado Ele está sendo aos poucos desenvolvido Então assim, é o modo, a função, o que for, que mais está demorando no WhatsApp Eu lembro que alguns anos atrás a galera queria a opção de fazer ligações pelo WhatsApp Demorou um tempão, videochamada também, mas eu acho que o tema escuro está demorando bem mais que essas outras funções Enfim, tem boas notícias, além dessa questão de ter sido liberada para usuários beta, poucos usuários Tem também uma novidade do WA Beta Info, que é um portal especializado em WhatsApp Segundo eles, o WhatsApp terminou a parte lá de adesivos e emojis Então essas partes já estão com o tema escuro Mas ainda faltam alguns detalhes nas partes internas, páginas internas e outros detalhes do aplicativo Então ele não está 100% ainda com o tema escuro Mas é o que tudo indica, eles estão na reta final Aparentemente é o que parece, não dá para ter 100% de certeza Se isso estiver correto, reta final Então questão aí de um mês, dois meses, no máximo Para esse tema escuro ser liberado para usuários beta E depois de um tempo claro para usuários finais Lógico, esse é o meu chute Pode ser que venha antes para usuários beta Sei lá, duas, três semanas Enfim, de qualquer forma, isso está uma novela muito, muito demorada mesmo Não só vocês que já estão de saco cheio dessa notícia Já estão bravos com essa demora Eu também estou bem chateado Eu acho que já deveria ter sido liberado Pelo menos para usuários beta Um beta aberto para todo mundo testar e ver como é que está Realmente o negócio está bem demorado, bem chato mesmo Enfim, de qualquer forma, na descrição você encontra aqueles links que eu falei lá no começo do vídeo Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo